Fala galera, operador Chacau na área mais uma vez, no vídeo de hoje galera, se você curte pescaria, pula, mas se você curte pescaria e aventura, fica aí galera, que hoje é um acampamento meio que selvagem aqui, se você não tá ligado no que que tá rolando, é o encontro nacional de grupos de pescaria. O NGB, beleza galera, mostrar pra vocês aqui um pouco do meu acampamento, e hoje o Chacau não tá sozinho não garoto, hoje tem uma tropa aqui, beleza, vou mudar o ângulo da câmera, pra você ver quem tá com o Chacau hoje. E aí, essa é a galera desbravadora e dos lagos, fala aí. Vamos que vamos. O que que tá aprontando aí Rodrigão? Vou botar uma tenda aqui, porque a chuva começou a cair de novo na mata atlântica, madeira molhada, lenha tá ruim, a gente vai preparar um fogão aí pra fazer. Uma cobertura pra fogueira então? Apresenta a fogueira pra gente aí, garoto. Isso aí foi uma armadilha do nosso companheiro Jefferson aí. Aí, dá uma olhada aí galera. Criatividade, empenho do Jefferson, olha o que ele armou pra gente. Já posso até ver um peixinho sendo frito aí hein galera. Com certeza. Isso aí não é comprado não galera, é fabricação própria. Olha o engenheiro aqui, engenheiro e executor. Vamos ver quem tá mais por aqui. Olha quem tá por aqui galera. E aí rapaziada, show de bola? Tamo junto. É aí. Na meia da mata aí no NGB. Eu, Chacal. Tá o Sérgio. Tá uma rapaziada grande aí, Rodrigo. Jefferson. Rodinei. Então, vamos botar pra quebrar ele. Vamos que vamos. Se você não conhece esse cara aqui galera, clica no link aqui na descrição do vídeo. Mac Survival. Isso aí galera, como eu prometi com vocês aqui no próximo take de Aterrango. Dá um confere aí. O Cacau já tá fazendo fumaça já e daqui a pouco a galera já vai ter um que tirar gosto. Reto do cheirinho ambiental. E esse barbudo aqui quem é? Diego de Brava Rio. E aí galera? Conta a boca, como é que tá sendo aí já o evento? Iniciou agora? Show de bola galera. Só alegria. Só lamento né cara? Aí pra gente pô. Por falta de aviso que não foi cara. Você foi avisado. Tem que ter vindo cara. Tem que ter vindo. Aí Márcio. Tá perdendo Márcio. Vambora cara. É isso aí galera. Um abraço pros Lobos e Selvagem. Valeu. Tamo junto. Tamo junto aí. Viu com a rapaziada aí. Fala aí Rodrigão. Show de bola aí. Peixinho do Chacau tirou onda. Aquela moral. Maravilha hein. Muito bom. Vamos junto. E aí Sérgio? Conta boa. Já posso tomar café aí? Agora. É isso aí. É isso aí. Porra. Já serve a galera. Já faz alguma coisa. É isso aí. 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 Então galera. Tô aqui com a galera do Desbravadores RL. A convite do Sérgio aí. Eu entrei pro grupo da galera. E aqui tá a invenção do Jefferson. Bem, ficou bonito. E agora a gente vai ver se a parada ficou funcional galera. Acompanha o mestre Rodrigo aí. O mestre Cuca preparando esse arroz carreteiro. Se liga aí galera. E aí Sérgio, como é que tá a parada aí? Fala pra nós. Pô, as facas na caveira aí meu irmão. Olha como é que tá ficando o mexidão. Mexidão vai ficar bonito. O que que tem aí? Calabresa, bacon. Calabresa, bacon. Carne seca. Aquela cebolinha com aquele alho maroto. Entendendo? E vai botar o arroz daqui a pouco aqui pra sair aquele arroz carreteiro. Aí sim. Aí tirou onda Rodrigão. Aí galera, sai o rango aí ó. Do mestre, masterchef Rodrigão. É Rodrigão, valeu hein. Nós, tamo junto. Pra te degustar aí. E aí mestre Ney, fala tu. Aí ó. Carreteiro aí ó. Carreteirão, mano. É. Isso aqui é pra safar ontem. Tá aí galera, fazer uma panorâmica do nosso acampamento aí ó. Acampamento dos desbravadores aí, beleza? Ainda tem uma brasa lá ó. Se alguém ficar com fome dá pra passar mais alguma coisa. Não é não Jefferson? Com certeza. Não vai parar aqui não. A noite toda, a noite toda, comida na brasa. A educação ruim. Tá aprontando aí mec, fala pra nós. Arrasta ali né, pra gente poder limpar aqui ó. E se eles tiverem botar ali que pega várias piadas. Eu acho que já dá hein. Eu ia cortar esse aqui, eu acho que não precisa não hein. Dá pra encher. Meu amigo Beto. Cafézinho aí ó. Aí. Saiu o café aí Beto? Sai na hora, acho que tá saindo fumaça aí ó. É. Aí eu vim fazer um peixinho aqui pra servir os amigos aqui. Você não vive pra servir irmão, você não serve pra viver, tá ligado? Aê parceiro. Aí dá uma olhada lá ó. Daqui a pouco os amigos vão degustar e vamos falar o opinão deles aí. Valeu Diego? Pô, eu tava ansioso por esse peixe cara. Não vi a hora de comer esse peixe. Eu não entro, mas só fez foto, foto. Aê, eu quero comer. Então tá show, chegou a hora. Tchau.